Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de dez dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Gideões, faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Olá, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Sou a missionária Telma da ilha de Chiloé, missionária dos Gideões há 24 anos, trabalhando 19 anos na ilha de Chiloé. Amém? Quero dar bem-vinda aos nossos missionários, bem-vindo aos nossos missionários que estão aqui. E também ao nosso pastor Zilmar. Em nome de todos os missionários, seja bem-vindo em nosso meio, mas também queremos que o Senhor nos adopte como um pai. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Amém? Eu estou aqui para falar da nossa ilha de Chiloé. Está no Chile. É a terceira ilha, uma das terceiras ilhas maiores da América Latina. E ali é um lugar muito frio. É um lugar que praticamente é frio todo ano. Chove muito, granizo, terremoto, vulcão. O Chile é assim. E ali estamos trabalhando com muita dificuldade para lograr o que conseguimos lograr. Aí está o batismo da igreja lá, que já fizemos, dos anos, meu esposo. Aproveitando, eu mando um abraço para o meu esposo, para as minhas filhas, para a nossa congregação ali na ilha de Chiloé, na cidade de Ancud. Chama Ancud, a primeira cidade. É uma ilha que tem nove cidades habitadas. A capital chama Castro. É um arquipélago com 72 ilhas ao rededor. É uma ilha super turística. Tudo lá é caro, porque sai do continente para a ilha. Irmãos, ali estamos trabalhando. Estamos, logramos algo. Eu choro, porque estou muito agradecida de Deus. Estou muito grata, Senhor, pelos contribuintes, pelos mantenedores. E também pela vida do pastor Heuel, que respondeu o nosso pedido quando fizemos, para poder levantar a construção do templo ali. Depois, irmão, de muitos anos de luta e dificuldade, nós conseguimos lograr o nosso objetivo. Hoje de manhã, quando o primeiro pregador estava pregando a mensagem dele, falou muito comigo. E me fez ficar mais, como se diz, mais conforme um pouco o que ele falava. Porque eu questionava muito a Deus, não só eu, às vezes o meu esposo. Não questionando no sentido negativo. Mas, às vezes, vendo. Eu creio que isso toca a todos, aos pastores, aos cantores, a muitas pessoas. Que quando a gente está levando a obra de Deus retamente, corretamente, seriamente. Sabe que somos menos que recebemos ajuda. Mas aqueles que muitas vezes mentem. Não levam o evangelho de boa maneira. Faz da qualquer maneira. Eles são os que mais ajuda recebem. Então, a gente via isso. Eu falei, Senhor, quantos anos? 20 anos sofrendo. Para poder conseguir comprar um terreno. Para poder construir o templo. Pagando aluguel todos esses anos. Como família e também como igreja. A dificuldade que nós tínhamos ali com o clima. Irmão, sabe? O povo do Brasil nos respondeu. Através da ajuda da nossa igreja ali. A nossa igreja é uma igreja pequena. Mas é uma igreja fiel. É uma igreja dizmadora. É uma igreja que ela oferta. É uma igreja fiel. E através dos dizmos e ofertas, irmãos. Também de nós começar a fazer vendas de certas coisas. Produtos ali. Nós conseguimos juntar o dinheiro para comprar uma propriedade ali. Na cidade de Ancu, ilha de Chiloé. E com a graça de Deus, irmãos. Nós levantamos o templo ali. Que eu espero que esteja ali na... Ali no... Eu digo pantalha. Estou um pouco misturada com o espanhol e o português. Por aí vai sair algum espanhol. E gostaria que estivesse ali a primeira etapa da nossa construção. Está a segunda etapa. E está a terceira etapa da construção da ilha de Chiloé. E estamos ali, irmãos. Congregando sem terminar o templo. Decidimos mudar para o templo. Para o segundo piso, onde será a casa pastoral. Sem terminar. Ali eu coloquei cortinas. Fiz um quarto. Separei a minha cozinha. Tomamos decisões de sair do aluguel. A igreja também decidiu mudar para lá. Sem terminar. Para sairmos do aluguel. E poder juntar esse dinheirinho para ir terminando a construção. Ali faz muito frio. Agora nós estamos entrando em um inverno forte. Que começa agora no mês de maio. Com vento, granizo. Muita chuva. E nós necessitamos o gente, irmãos, fazer a frente da igreja. Terminar. Onde tem que ter uma porta de vidro. Algo ali para o vento não poder entrar na igreja. O frio é muito. Teremos que colocar, não sei como se diz aqui, calefação. Algo para aquecer dentro da igreja. Temos que colocar o cobre-piso. Não pode ser piso normal por causa do frio. A umidade é muito. E ali, irmãos, nós estamos necessitando ajuda para terminar o nosso templo. Ali na ilha de Chiloé. Infelizmente não está ali. Eu dei todo o produto. O material foi colocado. Foi dado. Mas não está. Gostaria que os irmãos vêssem a construção do templo. Mas em outra oportunidade, quem sabe, vai estar aí. Irmãos, eu quero que os irmãos orem pela ilha de Chiloé. Orem muito para aquele lugar, irmãos, por salvação de almas. Ali nós temos agora, congregando com nós, irmãos haitianos que foram para a ilha de Chiloé também. Que estão congregando com nós ali. E estamos agradecidos a Deus pela vida deles. São homens e mulheres fiéis a Deus que deixaram seus países para ir atrás de uma ajuda. Esse é o batismo. Aí meu esposo, minha filhinha. Mas eu gostaria que a construção entra. Aí começa. Essa é a primeira etapa da nossa construção quando comprou o terreno. Aí está meu esposo que está de boné aí. E creio que estão tendo alguma dificuldade aí. Essa é a primeira etapa da nossa construção. Ali depois vem a segunda etapa. E a terceira etapa a qual estamos agora. Essa já é a terceira etapa. Eu deixei bem ordenadinho. Primeiro, segundo e terceiro para me facilitar aqui. Mas está bem. Aí os irmãos estão vendo a construção do templo. A nossa congregação ali. Estamos congregando, irmãos, ali. Sem terminar ainda. Sem a cobertura que falta naquele lugar ali. Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos. E os contribuintes, os mantenedores. Aqui tem uma palavra, irmãos, que cai em nós. Os missionários caem. Aí está a segunda etapa. Aqui diz assim, em Salmos 108 e 3. Em Deus faremos proeza. Pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Enquanto nós estamos trabalhando na obra. Enquanto nós estamos mostrando a verdadeira obra do Senhor ali na ilha de Chiloé. Enquanto os missionários estão trabalhando e mostrando o trabalho. O inimigo aí na rede social está querendo nos destruir. Mas Deus diz que Ele mesmo destruirá nossos inimigos. E enquanto eles tentam nos destruir, nós vamos fazendo proeza. E ali na ilha de Chiloé estamos fazendo proeza, irmãos. Almas estão rendendo a Cristo. O Evangelho está sendo propagado naquele lugar. Teremos um povo fiel a Deus ali. E Deus, grandes promessas tem com Chile. Chile tem sido uma nação muito sacudida com os terremotos. Também com os vulcãos, irmãos. E ali Deus, irmão, tem falado duramente que Deus vai tratar com Chile ainda. Por ser um povo ainda um pouco endurecido do coração. Na ilha de Chiloé é uma ilha muito mitológica. São muito ligados à mitologia. São muito religiosos eles. Mas não vão à igreja. E eles são muito mitológicos, irmãos. As escolas e tudo, a gente tem que cuidar com os estudos. Na minha filha, no caso, as crianças das igrejas e tudo. Porque se foca muito nas crianças, o que tem a ver com a mitologia na ilha de Chiloé. A bruxaria ali está muito forte. Nós teremos guerra espiritual constantemente. Há muito abuso também, irmão. Há muito incesto. Há muitas coisas sucedendo na ilha de Chiloé. Há, irmãos, ali na ilha de Chiloé suicídios. E não somente de pessoas mundanas. Suicídios de pessoas cristianas. Filhos de crentes se suicidando. Jovem se suicidando. Como está sucedendo aqui no país do Brasil. O nosso país também está passando o mesmo aqui. E a ilha de Chiloé é um lugar onde é uma ilha de muita depressão. A nossa luta ali é constante. Nós ali não podemos baixar os nossos braços em oração. Estamos em campanha constantemente, oração constantemente. Ministrando as pessoas. Deus trazendo libertação às pessoas. E Deus tem promessa com nós naquele lugar. Ilha de Chiloé, não somente a cidade de Ancu. Nós temos que ganhar toda a ilha para Cristo. Ali há mais de dez cidades habitadas. E queremos concluir o nosso templo, irmão, para poder avançar na obra. A falta de recursos tem nos atrasado. E por isso eu quero pedir aos irmãos. Aqueles irmãos que têm recursos para ajudar na obra, irmão, ajuda. A falta de recursos tem nos atrasado nesses anos de poder avançar. De poder ir para as outras cidades, para a capital, outra cidade para pregar o evangelho do Senhor ali. E por isso eu peço aos irmãos, aos contribuintes e mantenedores. Abre sua mão. Não presta ouvido à voz negativa. Às vezes nós prestamos o nosso ouvido às vozes negativas. E a Deus não agrada. E fechamos nossas mãos, nosso coração. E prestamos mais ouvido àquelas vozes negativas do que a voz de Deus. Falam tantas coisas, mas não vê o nosso trabalho. Vocês não vêem nas redes sociais alguém falando bem de nós, os missionários. Colocando o nosso trabalho. Provando como nós estamos trabalhando. Somente a pequenino nos apocar, nos aplastar. Mas em Deus seguiremos fazendo proeza. Irmãos, Deus mostrou a meu esposo. Que o Chile será sacudir. Por causa da rebeldia do povo. Mas Chile é para Cristo. E Deus também mostrou para ele como as almas, como florescia Chile. Desde o norte até o sul do Chile. As flores floresciam depois do grande terremoto que está por suceder. E muito diz para mim, missionária, porque fica lá. O dia que chega ter que ir com o Senhor, seja aqui, seja em Curitiba, seja na ilha de Chiloé, seja aonde seja. Eu vou para o Senhor. E não vai ser lá que eu vou morrer por um terremoto. Porque Deus tem promessas comigo naquele lugar. O dia que eu renunciei. Eu tocava numa banda de música. Eu tocava em Curitiba. Depois eu vim tocar na banda de música de Camboriú. Renunciei meu trabalho, estava trabalhando, recebi proposta de minha patroa. Para que ia aumentar o meu salário, para eu continuar na empresa trabalhando. Eu renunciei. Renunciei minha família. Hoje estou trabalhando ali. Está minha filha também, a Jaylee. Minha filha maior trabalhando comigo ali. Trabalhando no Chile também, fazendo a obra do Senhor ali. E nós juntamente com a igreja de Chiloé trabalhando, Deus tem um chamado comigo, minhas filhas, minha família. Tenha um esposo guerreiro, irmãos. Ilha de Chiloé não é para qualquer um aguentar. Eu sei que não é qualquer brasileiro que aguentaria ali. O frio é tremendo. É muito frio. Constantemente eu tenho que ter um fogão, uma lenha. Eu sou a missionária da lenha, se alguém não sabe. Que sempre está pedindo a lenha, a lenha. O pastor Cisino sempre me atendeu e o povo de Deus respondeu. Graças a Deus ali, constantemente temos que ter fogão, uma lenha para secar a roupa. Para tirar a umidade da casa. E também pela saúde da gente também, irmãos. E por isso, irmãos, eu estou muito grata e agradecida de Deus. Pelos contribuintes e mantenedores. Pelo novo pastor que está conosco. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. O senhor entrou em nosso coração. Obrigada pela atenção. Eu entrei no escritório dele, antes de ontem. Eu disse para ele, pastor, eu vou deixar para falar com o senhor depois do congresso. Porque o senhor está muito ocupado. Eu não quero ser uma carga mais ou um peso mais. Ele disse, não, não. Eu já vou falar com você. Tenho que conversar lá em cima. E fui lá conversar com ele. E ele me deu toda a atenção. Muito obrigada, pastor. Todos os missionários agradecem. Quem sabe alguns ainda não teve a oportunidade, mas todos vão ter. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Não vou tomar mais o tempo. E no site dos Gideões, se vocês querem conhecer o meu trabalho realmente ali na ilha de Chiloé. Ali no site dos Gideões está toda a construção, irmão. Está a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira. E agora temos que entrar na quarta etapa. A qual necessitamos da tua ajuda. O gente, irmãos, antes que entra o grande inverno, que é muito, muito, muito feio. Então, por isso que eu peço para vocês. Entra ali no site dos Gideões. Veja o nosso trabalho, o trabalho da ilha de Chiloé. Mas não só o meu. A maioria dos missionários estão colocando no site dos Gideões já os seus trabalhos. Também ajude, não somente a mim, aos meus companheiros. Há muitos deles que estão construindo. Que vão ter a oportunidade de falar aqui e apresentar também o seu trabalho. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a toda a igreja. Em Deus faremos proeza. Amém? Obrigada. Glória a Deus. Você pode adorar esse Deus maravilhoso. Deus abençoe a irmã Thelma. Por estar aí trabalhando na obra missionária. E quando você for orar, ore pela ilha. Ore pela irmã Thelma, seu esposo. Que está fazendo um trabalho lindo. Quantos anos lá em irmã Thelma? Faz 20 anos que a irmã Thelma está na ilha de Chiloé. E os irmãos orem e contribuam também para esta obra. Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de 10 dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto